Fala galera, oba oba, aí sim, galera, agora é uma hora da tarde, se enrolar um pouco, tô saindo daqui agora, do Rio do Ouro, em São Gonçalo, tô indo lá no Rio agora, pegar o amigo Ravine, do Pit Manicos lá, amigão que tá dando força no canal aqui, e tô partindo pro Espírito Santo, Vila Velha, eventual do Sampaio lá, valeu? Tá aqui eu e o filhão aqui, ó, na viagem, saindo daqui uma hora, e aí vamos filmando aí essa trajetória nossa daqui até lá, como que vai ser? Vamos aproveitar também e visitar lá o Ravine lá, se der tempo a gente filmar os cão de lá, certo? E é isso, e aqui, ó, chegou ontem a camisa do Bronx Boquenio, aí, primeira mão, chegou ontem, essa aqui é a primeira que fizemos, certo? Então é isso, aí vocês vão acompanhando aí, vamos filmando aí e mostrando, botando aí pra vocês verem, certo? Mas, rapaziada, não se esquece não, vamos deixar aí aquele like bacana, e vamos se inscrever no canal do amigo aí, valeu? Tamo junto! Acabei de chegar aqui na casa do amigo Ravine, pra pegar ele, pra gente partir lá pro evento lá. E aí, você, Ravine? Show de bola? Tranquilo? Animado pro evento? Pô, demais, cara. A tua energia passou pra mim. Aí sim, vambora, vambora. Eu tava meio desanimado, tu empolgou, olha lá, não tem gente. Vamos que vamos, é isso aí, rapaziada. Cheguei, eu tenho. Aí a... a bandezinha tá... tá aqui bem de casa, cara, nem deixei ela lá com os outros cachorros, tem uma cadela grande, né? Fala aí, vai. Fala aí. Fala aí, galera, beleza? Toma aqui nosso primeiro pit spot, tá aqui pra dar uma abastecida. Quase quatro horas, né? Quatro horas de viagem, tamo aqui, cheio de fome, parceiro. Aventura do cacete. O bagulho é... Não, mostra o tempo, como é que dá. O bagulho, é um bagulho feio. É, rapaz. Pit Maníaco é fome, não é que é? Aqui é Maníaco, parceiro, não tem essa não. Tá parado aí, parceiro, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos chegar lá, velho. Acabem que tamo lá. Bateu uma aqui, tamo chego lá.